Bahia e Ceará, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, Teteu veio pra Fonte Nova e por coincidência, viu gente, eu estou hoje vestido com as cores do Bahia, mas realmente é uma coincidência Isso é o que ele diz, né? Mas hoje Teteu não está sozinho, eu estou com ele, Flavinho da banda Pagodarte Esse anão, ele é tricolor, Bahiaço, carreta tricolor, o que vai de Baratino? É só o Caô, só o Baratino Coincidências da vida, você, você, já tem boas no seu nome, pronto Matheus, boa sorte Tomara que eu dê boa sorte pro Bahia Tem que dar boa sorte pro nosso Bahia, que aqui é se você quer, tome É, né? Hoje o bicho pega, hein? Será? Vai dar quanto hoje o jogo? Hoje pra mim, hein? 2x0 Bahia, vamos pra frente que o bicho pega, viu? Pegou! Já que ele é boa sorte, então concorreu, 3x0 Bahia Então, vamos que vamos Vamos que vamos, que hoje é 3x0 Bahia, anote aí, viu moleque? Carreta tricolor, vem com a gente Vambora Mas encontramos aqui uma galera que já abraçou o Flavinho, já fez aquela coisa toda Placar do jogo de hoje? 3x1 Bahia Placar do jogo? 3x1, 3x1 E você? 3x1, né rapaz? E você? Ah, eu sou 2x0 Amigo, mas eu perdi que eu disse a ele que é 3x0 Eu, pra mim, é 3x0 Pra aventura, esse cara não tem que saber que a gente não pode tomar gol nenhum em casa, não, velho Sorte, rapaz, que é boa aventura É uma aventura que a gente tá tendo Ô, gente Você é um torcedor, vim, deixa eu fazer um quiz aqui rapidinho Quantas vezes o Bahia foi campeão do Nordestão? Foram 3 vezes, se eu não me engano Quantas vezes? Agora eu fiquei na dúvida, viu? Quantas vezes o Bahia foi campeão do Nordestão? Duas, pai Duas Parabéns Qual ano foi campeão? Ah, eu não me lembro Qual ano o Bahia foi campeão? Não lembro Qual ano o Bahia foi campeão duas vezes? Lu Costa, rapaz Multeátil Ô, em 2002 Ô, bicho retalho É, isso é verdade mesmo Quando é que vai ser o jogo? Pra mim é 3x0 É, né? Quem vai fazer o gol? Quem vai fazer os gols? Lógico que é quem É, moço, fale Souza Souza, um de Souza Um de... O Zitavante lá Vai logo, vai logo, rapaz Vai logo, pelo amor de Deus Quem não sabe o jogador do seu time, rapaz Ai, que burro Tá sério pra ele Fala a escalação do Bahia O primeiro? A escalação Então vamos assim, ó Chicão Exato Exato Jazil Chicão Tales Aí vem Patrick Vem, é que moleque? Centem atenção Ô bêbê Ô bêbê Ô lá O palé É meu Aí E o bicho vai pegar Aê Fale 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 A CIDADE NO BRASIL Agora o Bahia tá melhor, viu? Tá melhor, tem que prevalecer o mando de campo. 27 do primeiro tempo e tá melhor. Tem que prevalecer o mando de campo. Vamos lá, Bahia neles. É! Falta do lado esquerdo do campo Bahia, Souza preparado ali pra ir pra bola. Jamalho, mas com essa bola de cabeça aí, Matos vai chegar encostando. Os palpites aqui de Souza. Vamos ver o que Souza vai fazer com a bola. Opa! Ainda tem bola, ainda tem bola. Boa defesa, boa defesa. Coração foi pra boca aí agora. Como é que não vai pra você ficar na posição boa de finalizar, mano? Difícil, hein? Final do primeiro tempo, Flavinho, 0x0. Tem que saber que o jogo ia ser tenso. Como a gente entra no gol de aço, a gente tem que falar pro nosso time. Eu concordo plenamente. E número, gênero e grau. É final de Copa do Nordeste, a gente tinha que esperar realmente um grande jogo. O jogo tá bom, o jogo tá tenso, mas daqui a pouco tem o golzinho do nosso Bahia, cê vai ver. Será? Segundo tempo, eu vou ficar acompanhando aqui, cê vai ver. Vai dar Bahia. É muita agonia, tem que dar Bahia. Já deu Bahia, cê vai ver. Vamos lá, Bahia neles. Não deu pra Bahia, 1x0 o Ceará. Minha aposta foi por água abaixo, a sua foi por água abaixo. E aí? Faltou o quê, Flavinho? A última esperança é aquela que morre, né, muchachos? Então, quarta-feira que vem, a gente tem que reverter esse resultado. Difícil. Nós sabemos que é difícil. É sim, de verdade. Carreta tricolor vai bater lá em Fortaleza. Vamos pegar o Ceará. Agora vocês aí, ó. Olha o que eu tô dizendo aqui agora. Quarta-feira que vem, o bicho vai pegando. Tem coatiá, coatiá. E eu vou estar lá. Tô logo lhe avisando. E vou filmar e vou mandar pro universo a chefe a você, muchachos. Vai lá, viu? Essa foi mais uma matéria de TT hoje com a participação mais que especial de Flavinho. Valeu, moleque! Valeu. Legenda Adriana Zanotto